Juro que eu vou levar a sério Eu não tô brincando com você Agora eu te falo que te espanco na rinha Você vai perder, é de dois a zero Não vai ter terceiro, essa folhinha é minha Aê, você vai perder, fala o CH O cara aqui tá sempre preparado Com conhecimento na mente pesado Conhecimento sempre amarracenado Por isso que eu te falo, irmão Por isso agora eu permeio Faz o barulho e diz a ideia do entulho Porque o cartucho de rima tá cheio Uou! Miuzu, responde! Vai sair da câmera! É... É, eu não vou fazer essa rima mas eu vou lembrar, você perdeu a batalha interessam que tu cumpriu Jogou na roda! Jogou na sua roda Jogou na sua roda, o CH Eu vou nem te dar crítico com isso Vocês tão vendo a batalha para a câmera? Voa! 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 É pra matar ou vai morrer! Calma aí, vamo tentar de novo Rapaziada, senhor É pra matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver! Sangue! Quero ver, quero ver! Sangue! Oh, 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 oh! Que essas imagens fiquem armazenadas Ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica, mano, eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade Pois faz o tempo muda a rima Mas a rima não muda, é a mesma continuidade Eu fui sempre ganhando Já repetindo O povo gritando O povo aplaudindo O povo chorando E CH também Outra batalha que treinou e não mandou bem Mas você sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar Rock era foda Mas jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrar A bem ter dragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de cordeiro, então fecha os seus oito cordões Ei! Eu sou uma rima de outra batalha, já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um emissor tão bom, do tipo que você se inspira, eu consigo te prever Isso aqui é o mesmo tema? Do outra batalha? Olha o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow, olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol, olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota, chorando no Facebook mano, virou chacota, hein? Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa sobre ser esforçado e aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima, você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat No tempo de treinar, por isso eu tô pouco me fodendo com seu fã-flute, as minhas rimas nunca mudaram, o meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil, eu não vou sensar tantos nem barril de rap, moleque Pois seu barril é pequeno de Chaves, muda no beat, o Dudu trouxe barris, mas é de dinamite Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas não é capaz Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida, o meu morro é foda, sobe no gás Ei, que mudava até a bateria, mas sabe que agora mano, você reparou que o CH tentou dar um gás, mudou pra bateria, o gasolina na rima, isso é a bateria riu Eita! Música Tão aqui fazendo desse jeito mãe, pega esse pistone como vai, o bicho vai batendo em não te pata, te cortando como samurai, eu nunca paro, percebeu agora mãe, percebeu agora mano na lorota, J.A.Look e ele é tipo meco, só o tripulado e pato de canhota, Mano, vê se pega essa levada J.A. Luke agora vem matando Tá mostrando um rei improvisada Muita elaborada, mano, percebeu como é que J.A. Luke Ele vem caixando no peixe É que essa batalha é esperada, ela tá mais espelada Do que o final do Champions League Pena que você conheceu, que ela já aconteceu E você cortou para o lado, tipo Messi Mas esse campeonato europeu, aqui você perdeu Mano, eu mando o sabor, corta como um samurai Mas você não entendeu nada Me empresta sua católica, que eu tenho uma pedra Pro ver por Riki, a sua espada tá amorada Não, ela não precisa se eu continuar É definitivo, por isso eu tenho que te ensinar Eu tô tipo um Brasil, é só parte de verba J.A. Luke, acho que vai voltar pra B.A. Aí você não pode te manter por aqui A Bahia tá precisando de tu Pois, perceberam que você tá passando vergonha Se ficar mais quesitinha, vai tomar fogo do doce Mano, eu tô batendo tudo Mano, eu tô batendo agora, mano, isso é me jeans Na verdade, L.A. Luke tá quebendo porque é vindo do Planeta X Mano, vê se pega essa levada Mano, agora que eu vou te dizer Você disse que minha faca tá molada E certamente é meu filho, é você Sem S papo, mano, sabe que agora você tá com o seu Você vem do Planeta X, o app já tá morto Sabe que o dedo no freestyle é uma tentação Se me chamar no bloco, eu vou chorar igual o L.A. Luke Se eu fiquei na fuma, mano, eu vou ser muito fraco Eles sempre se tão precisando de J.A. Luke, acho que eu sou total quilos por água Ah, nada, mano Percebeu como é que eu faço? Entre freestyle aqui, vou jogando Entre freestyle é louco, J.A. Luke vem improvisando Bata esse cara que é muito fraco Percebeu que é um molde De massa é brincando, mano, eu sou Travis Scratch Você partiu, eu sou Astrolote Eu tô pedindo falar pra tu Mano, eu tô aqui, Monte, Norte e Sul Não sou Travis, não sou Morda, não sou ninguém Só preciso dizer, sou Dudu É mesmo, você me der o pé no disco Mano, sabe que eu vou te falar Enquanto você pede referência Aqui uma referência não é você Por isso você nunca vai se tornar Mas todo mundo precisa de referência Sabe como é que agora eu tô desenvolvendo Você fala astutu, eu falo sujeirá Só basta isso mesmo, tudo sai correndo Então... Mano, vai, 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 vai É mesmo que já vai te mandar Vem, acho que eu não tenho tempo de interesse Mano, acho que eu não tenho tempo de interesse Mano, acho que eu não tenho tempo de interesse Mano, isso não tem vacina O foda é que você fala que ia sair correndo Sério, que quando é o ritmo você virta pra lá esquina Mano, isso é muito momento Sabe que nesse momento aqui te falta o talento Porque quando o Mundial eu tenho que fazer um sentimento Ele está soando, a pessoa está vibrando pro tempo Mano, você vai falar agora Mano, você vai falar agora Mano, você vai bater Muito obrigado, Carol, com sua atenção E nós vamos contar E quem terminou foi o MC Dudu Quem acha que deu o MC Dudu Ele é merecedor do primeiro round e faz barulho Mano! Diferentemente quem acha que deu o Jay Alu Que o primeiro round faz barulho Mano, o votado jurado Um, dois, três Jayalook 1 a 0, e tudo que foi? Volta! Menos a mina que cê deu vale, vacilão. Bota a mão pra cima aí, caralho! Quero ver eu matar ele! 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 Ok, ok. Me chamaram então eu tive que matar! Eu sei, eu sei! Jayalook você se extrapsar! Mas não, não é! Tô pra te botar no seu lugar! Então hoje na batalha você vai apanhar! Uma aula de fonte aí eu vou ter que te dar! O nome disso aqui nem teca lata! Joga no meio do nada essa parada! Até parece um deserto! Tô de desert eagle! Então não marca na esquina mano! Porque o finino aqui é bem direto! Aqui é só papo reto! Pau, pau, pau! Olha nesse tiro mano! E eu não me retiro! Que os meninos tem cabelo cachado desde cedo! O pico é gréssimo mas o mano aqui é liso! Pau! 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 Mano! Tipo no deserto, mano! Percebeu que pau, pau, pau da sua cara! Você é muito fraco! Minha bitch é africana e ela veio do Saara! Meu mano, sempre duro! Ei! Sabe quem eu te mando aqui nessa improvisada! Ei! Veio do Saara! Mesmo a CGA, deixa ela molhada Vamos lá, você sabe Mano, agora você percebeu que não lhe explana É que, pois, moleque é livre Eu tô me trançando com a minha cama na minha cama Vê se você pega, sabe? Diz, mano Reálio que agora a gente vai ter O brisleiro vai ser muito fraco Você que não tá desenvolvendo Gente não, veio do seu cara, você não importa Mano, mano, isso é muito bem Sabe que o diabo que tá foda, porque toda vez que pega ela, deixa ela ser Falece até que ela tá em casa Por isso que ela sente a vontade Porque esse cara tá falando pra caralho Mas ela tá em R&D, isso é isso, não é verdade Mano, não é verdade Mano, agora que eu tô te matando no caminho Não deixo ela seca, eu que sou eu seca Porque a minha dama se amarra no magrinho Tô vendo que eu tô com a minha dama Ela me vinda de batera Mano, eu tô te batendo na dada Deste pinte pra toda fraca Ela se amarra no magrinho, no neguinho Que faz tempo ou no cara que tem dread Mas na verdade você assusta o mesmo dela Pela tua foto na net, ela se amarra no jucardere Mano, eu tô me vindo agora, parece viagem Você vai na boca, você pode parar o espírito Você tá lá, não pega, mas eu não tenho grana nem pra tua passagem Ah, mas não sabe quando é que eu te batendo na batalha Aquela que eu vou te dizer Eu, suga a delicada do dinheiro Jailuk, ele dá prazer Você sabe como eu tô construindo? Você não encaixa nessa base? Jailuk tá te divino em? Eu sou o Jailuk, eu tenho três beats É mulher pra todo lado Mas no final da noite tá sozinho no seu quarto Sem dinheiro no seu quarto, eu nem que o quarto foi usado Mano, mas você arrumou briga Sempre, calma, mano E você arrumou briga Jailuk te matando Com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí Você sabe que agora eu mato você Gelado, então fica frio, aí Acabo contigo na construção 70 só que você look Segue que você não manja de improvisação Ei, relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico, sativa pra ganhar do Dudu Eu mando a rima O meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo uma morfina Mas o meu vice é igual mescalina Vente na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show Toma um pouco no assunto é rima factorial Ae, ae, ae Mano Olha só copy que você falou Na verdade, mano, você é criança Se o assunto é flow, se o assunto é rima, já é droga, então calma que J a lança Não pega esse, mano, percebeu, cê sabe, mano, que você é estrume Cê fala que tá gerado, mas não toma banho, então melhor cê pegar ou lançar perfume Banho, eu tô sempre tomando, cê lança perfume, mas que absurdo Esses MC vem com a rima de frasco, parece que tava forando um mutubo Mas sabe que cê tá nozinho, cê o bagulho é lança, nós lança no bar E enquanto os cria rabisco o passinho Cê sabe, mano, cê não é meu aliado, J a rabiscando, mas viu, mandando a levada Eu te deixo entubado, tô pega Mano, agora você é obscuro, cê tá falando tanto, mano Agora eu te quebro, eu sei guerra dos canudos Eu sou o doutor da rima, acho que essa situação tá feia Porque esse cara tá sem swag, eu vou te dar um pouquinho na veia Cadê que esse cara tá fraco, porque tá mandando pro hospital Não sai na maca, só sai no saco Mano, 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 ei, uu, mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço, cê fala que o J a tá tão swag Meu mano, acho que cê chapou um doce, J a não tá swag Percebeu que cê é quadrina, pra falar que J a não tá swag Você deve tá no pai em dar maravilha Mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag Eu não tomei cogumelo, mas sabe que agora não, mano Não acaba no seu parto, eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o Lício e o gato Mas eu tomei cogumelo, você sabe, mano, já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Cê sabe, eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo J a tá sempre subindo Ei, tá sempre subindo Mas sabe que agora cê perde a batida Do que adianta crescer? Se eu te der dois socos, você morre E o seu cogumelo era de vida? Não! Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal E meu solo HD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto, é nóis, falou!